Tá difícil, olha Que coisinha mais linda, meu Deus do céu, mãe Ô, meu Deus, eu tô aqui, ué Oi? O que foi? Pronto, pronto Pronto Olha aqui, quem veio me fazer uma visita aqui hoje Estava dentro do meu quarto Olha só Fala oi Fala bom dia, boa tarde, boa noite Eu vim ver minha mãe Vim mesmo Choveu, né? Daí eles correm aqui pra dentro Bom, vamos levar lá fora Vamos Pega minha chinela pra mim Aí Vamos lá pra fora Né? Marley É o sapinho, Marley É, Marley Não pode Não pode Não, não, não Pronto Eu vou deixar ele Eu vou deixar ele aqui Né? Vai, bebê Ai, pronto Pronto Oh, meu Deus do céu Sabe o que é? É o meu colchão pequenininho É o seu pepezinho mesmo Olha só Ô, mas você não pode Vai pra lá Vai Vai pra lá Isso Não, meu amor Ai, ai, ai Viu? Eu vou ter que levar ele lá pro fundo Porque ele geralmente ele fica Peraí Bem aqui Pronto Pronto Não, filho Não Não Vai Vai lá Vai Pronto Tá aí Peguei de surpresa Dentro do meu quarto Pode uma coisa dessa? Pode Ué É minha florzinha Minha roseirinha Tá vendo? Vai Tá bom Se gostou Deixa um like Curte Se não for inscrito Se inscreve Um abração E Deus abençoe a todos Vai Me gostou De ficar aqui Vai Vai Tchau, tchau Pessoal Tchau Tchau Obrigado.